Fala rapaziada do YouTube, sou o Casplanta gravando de novo galera, pro canal eu finalmente to postando vídeo, hoje eu estou postando Clash Royale e galera to gravando com meu primo, Elástico Games, mas ele mudou o nome do canal dele então, é YogiouBRGX, pode falar E o nome do Mocão também galera, olha galera, to aqui no clã dele, o Ayusca, todo com esse Amor, só o H aqui no E, vou deixar no link da descrição do canal galera, por enquanto só tem nós dois, então ajuda a nós, pode falar, vai, ele vai me convidar galera, aí nós dois contra outros dois, pronto galera, olha, eu apertei assim, sem o baú Galera, olha o deck dele, aqui na batalha dá pra ver o deck E galera, por enquanto o combo vai ser esses E galera, essa é a estratégia da nossa família mano, como que a gente é primo, a gente tem a nossa própria estratégia, e a gente sempre representa a família Galera, olha, esse, quem não sabe, explode Galera, eu tô meio que uma voz mais novo, porque faz muito tempo que eu não tô gravando vídeo, aí eu tô desacostumado Galera, olha Galera, vai ser take fácil Mais ou menos, o cara tá mandando o combo que tá dando um pouco de trabalho Boa Onde é essa merda Cadê você, guri? Ah, Ronaldo Ronaldo, Ronaldo É melhor parar de cantar essa música, né? Mata Mata o diabo tá com as manha Boa Galera, vamos atacar esse outro lado Tchau Olha mano, o combo dos, mano, a gente tem vários combo da família, porque a família é enorme, a nossa família Pronto, agora vai, ele tá ajudando galera Manda a horda dos esqueletos aí mano, pra nos ajudar E os moleque se ferrou, sabe o que? Vai destruir a corrida eles Galera, vamos, Lucas falou que eu tava com o bebê aqui, não, não, não Galera, eu spawnei aqui pra matar esse outro Matei Aí não, cara Agora galera, olha, a gente atira essas flechas safadas e matamos Galera, a gente matou cada um de cada vez E vamos andar, eu vou esperar carregar aqui galera Bastante Agora O combo Começam, quando que é o final a gente tem esse combo massa As vezes Vai, robô Vai Dois mini peca sempre A gente sempre colocamos dois mini peca na defesa Porque o mini peca é muito apelão galera Galera, como que a gente só tá jogando do meio Olha o que eu vou fazer, eu vou jogar aqui Porque não tem nenhum pra atrapalhar aí Mais um moleque, não vou ver Galera, se ele morrer bem cedo aí na frente, mano Ele tem que morrer na frente Galera, a gente já vai ganhar, mano Galera, entra no clã E Mata Mata Quase, quase, mas ganhamos É, pelo menos a gente ganhou galera E esse vídeo vai ser muito legal Galera Quem conseguir Galera Quem tiver jogando aqui galera Com nós Eu sempre vou estar convidando algum amigo galera Pra jogarem comigo Galera, um dia vai estar eu e ele contra Eu vou estar convidando ele E tu pode entrar Viu galera Bem simples pra convidar Mas é quando que tu tá na areia não que tu pode Agora bora Já vou com um esqueletão aqui Agora bora Mini P.E.K.K.A Galera, esse que é o nosso combo Pra gente colocar eles Nossa, ele tem aquela carta Pelona Calma aí, que carta Esse moleque tá longe, hein Tá um level alto Tá longe, tá longe de ganhar Aham Porque esse moleque aí Dragon Baby Vamos lá Valeu, quem é? Dragon Baby ajuda muito nós na defesa E no ataque Como agora, né Galera Ganhamos a primeira torre Desse mimos, na verdade, né Não ganhamos a primeira torre Na verdade, ganhamos pro clã, galera 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 Olha, esse Eu odeio esses moleque Tenta, ajuda, ajuda Mata Taquei o raio nele Só que não caí nele Porque eles saíram Agora galera Manda o raio Pra terminar Pronto, galera Ó, tem um cara aqui Eu tenho Joga Alguém Joga o Mini P.E.K.K.A Galera Bora E pronto Vamos derrotar Esse japonês desgraçado É, mano Galera Olha o que eu faço Uma dessas flechas É que eu não gostei japonês Porque São desgraçados Porque Meu Deus O moleque tem P.E.K.K.A Oi Mano Ele tem P.E.K.K.A Ele tem P.E.K.K.A Né É um negócio Mini P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Que sou pai Boa Também Um P.E.K.K.A Normal Ele não tem os amigos Mas Nós Ganhamos Olha galera Aqui é a prima Família de prima Olha Nem deixei o primo Nossa Grupo de japoneses Nossa galera Mano A gente foi os melhores Já com esse duelo implacável Já merece um joinha Aí embaixo É galera Já deixou o like maroto Se inscreva aqui no canal Quem não é inscrito E galera Mano Tá demorando pra cá Aleluia Galera Eu tenho 735 trofés E tem 1.344 reais Eu não tô pobre galera Porque eu gastei quase tudo Pra comprar uma carta E eu vou gastar pra comprar ela Mas ainda não Não gaste nada Junte Então Quando eu juntar Galera Eu quero juntar também Gemas Pra comprar Bastante dinheiro Eu queria mais uma? O que? Mais uma batalha? Ah Podemos né galera Vamos lá Porque aqui A gente vai estar representando A família Eita Desculpa se nós perdemos uma né Porque Ele é que não vai poder Ganhar infinitamente É Do bárbaro Nós não é mentiroso Que tem alguns de outubro Que perde e corta Opa mano Olha mano O maior como que a gente tem É dos dois dragões Quem me ensinou Foi meu primo Né mano Meu primo Que me ensinou quase tudo Galera Mas eu comecei a jogar Primeiro do que ele É mas depois Mas nesse ano Foi tu nesse ano É E galera Joga aí o mini P.E.K.K.A Que eu vou jogar ela Porque eu não sabia muito do jogo Quando a gente foi descobrindo algumas coisas Que a gente já pegou mais Eu tô tentando abrir o baú do clã Vai mano Mata essa merda Agora matou É Mano Morreram Só agora Mano Bora fazer o combo P.E.K.K.A P.E.K.A Mini P.E.K.K.A Não Mini P.E.K.K.A Morreu Esse cara é monstro Moral Será que ele É que completou o baú do clã Quem Esse cara coloca aí O bebê Nossa Galera Ih Congelou o nosso Ó Doeu Vai galera Caiga nos Sete Eu acho que a gente vai perder Não sei Manda oito Bom Pronto galera Aí depois Eu protejo Galera Vocês não sabem como que eu vou proteger Mas Essa proteção é ótima A gente sempre usa Quando que é risco de perigo Vai Agora Puxa força Vai Tuf Vai Eu vou mandar Bora Horda de esqueleto com a bruxa Ah Que bosta Mano Errou feio É verdade Vai O bom que eles estão distraídos Aí Ganhamos Ganhamos A última batalha Do vídeo A gente tem Vamos lá E era japonês de novo Galera Mano Ele tinha revanche A gente não A gente não queria Fazer um negócio A gente não sabe o que é japonês chinês Aham Falta três minutos Só O que foi? Já vai acabar o vídeo É Então galera Esse foi o vídeo Que vocês gostaram Já dei seu like Maroto E se vocês Quiserem Galera Jogar Manda o nome do jogo Clash Royale E entrar nesse clã Tu pode entrar no clã Quando que tu tiver Na arena 1 Que é a arena inicial Que tu ganha Essa porção é épica Isso Épica Mas Eu só ganhei 4 dessas E Não consegui tudo Isso daqui Também não Faltar Essa carta Galera Até a próxima vez E Falou Tchau